...9, 7, 9, 10 e não está pronto o intervalo de matins. Aço de 3, 1, 1, sem palco, escutado, 2, 1, 2, 0, 3. 1, 2, 1, sem palco, escutado, 1, 2, 1, sem palco, escutado, vamos lá agora! Uau! Olá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL